Olá, meus amores! Tudo bem, turminha do Pré-Mar? A Prof. Fran veio aqui para começarmos a nossa aula de hoje. E olha só o que eu tenho aqui. O que será que nós vamos fazer aqui? Será o nosso Correio do Amor para nós matarmos um pouquinho da saudade. Que delícia, meus amores! Vamos ver o que nós temos aqui dentro. Nós temos uma carta para o Vicente e nela está escrito assim. Oi, Vicente! Estou com muita saudade de você. Saudade de ver você brincando no brinquedão. Beijos! Que linda essa carta de amor para o Vicente. Também temos uma carta para a Nicole. Oi, Nicole! Princesa linda! Estou com muita saudade. Saudade de fazer penteados lindos nesse cabelo. Beijos! Ai, que saudade da minha princesa linda! Também temos uma carta de amor para o Enzo. Oi, Enzo! Tudo bom, meu amor? Que saudade que eu estou de você. Saudade de ver você brincando na piscina de bolinhas. Beijos! Amo você! Essa foi a carta de amor para o Enzo. Também temos uma carta de amor para a Luíse. Oi, Luíse! Tudo bem, princesa linda? Saudades de você, meu amor! Beijinhos! Fique com Deus! Temos uma carta linda para a Luíse. Temos também uma carta de amor para o Benício. Oi, Beni! Tudo bem com você, meu amor? A Prof. Fran está com muita saudade. Como você está? Saudade de ver você brincando aqui na escola. Beijos! Que linda essa carta de amor! Temos uma carta de amor para a Isabela. Oi, Belinha! Tudo bem com você, princesa linda? A Prof. Fran está com muita saudade de ver você pulando no pula-pula. Beijos, meu amor! Que linda essa carta de saudade, né? Também temos uma carta de amor para o Enrico. Oi, Enrico! Tudo bom, meu amor? Saudades de você! A Prof. Fran te ama muito. Saudades de ver você brincando no brinquedão. Beijos! Então, essas foram as nossas cartas de amor de hoje. Mas, foram todos os nomes dos colegas hoje? Não! Estão faltando os nomes de alguns amigos, né, galerinha? Amanhã, nós vamos continuar o nosso Correio do Amor. Combinado? Vamos fazer uma oração agradecendo por esse momento tão especial? Juntem as mãozinhas. Querido Pai, bondoso Deus, obrigada, Jesus, por todo o teu cuidado e amor conosco. Obrigada por esse momento especial que tivemos para poder matar um pouquinho da nossa saudade, que é muito grande. Entendemos que tudo o que estamos vivendo é um propósito teu. Obrigada, Jesus, por tudo e que logo tudo isso passe e que podemos estar aqui na nossa escola. Amém! Amém, meus amores! Amém, famílias! Então, agora que nós já começamos a nossa aula da melhor maneira, que é orando, vamos pegando o nosso livro didático, os nossos estojos e vamos para as atividades! Vamos dar início às nossas atividades do nosso livro didático na página 204, turma. Observe o que nós temos nessa página aqui. A Prof. Fran vai apresentar para vocês a história do patinho feio. Vocês conhecem essa história? Já escutaram falar dela? Ela é uma história que fala sobre a diversidade, que nós já falamos na aula passada. Olhem só que interessante! Mais uma descoberta que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, prestem bem atenção, se preparem para esse momento cineminha aí na casa de vocês, sentem no sofá e assistam essa história junto com a Prof. Fran. Essa história também é uma adaptação da história de Hans Christian Andersen. Vamos lá? Sim! Era uma vez uma mamãe pata que pôs cinco ovos. Quatro lindos patinhos saíram primeiro da casca e, por último, um patinho tão feio que dava dó. Quando crescer, ficará bonito, pensou esperançosa mamãe pata. O patinho crescia e a mamãe ficava triste, porque ele continuava feio e esquisito. Os mais velhos o olhavam com pena. Os mais moços zombavam dele, chamando-o de patinho feio. Pobre patinho, vivia triste e não brincava com ninguém, por causa da sua feiura. O patinho preferia ficar sozinho do que perto daqueles que riam dele. Um dia, resolveu ir embora, para bem longe. Andou muito pela floresta, até que anoiteceu. Ele estava cansado, com fome e com muito medo. Também estava triste com seus amigos e, por isso, venceu o medo e adormeceu ali mesmo. De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouco e ouviu um barulho de água. E encontrou um lago onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Quis falar com eles, mas um barulho de espingarda espantou a todos. E ele ficou sozinho novamente. O patinho resolveu ficar por ali mesmo, pois tinha muitos peixes para se alimentar. Com o tempo, ele foi ficando mais forte e robusto. A primavera chegou e todos os cisnes resolveram aparecer no lago. Um deles veio conversar com o patinho. Ele não acreditava que um belo cisne quisesse ser seu amigo de verdade. Ora, falou o cisne, olhe seu reflexo na água. O patinho viu o reflexo e descobriu que ele também era um cisne. E, por isso, ele era tão rejeitado pelos seus outros amigos que não entendiam que ele era diferente. Então, resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para sempre. Então, meus amores, e aí? Gostaram desse momento cineminha? Que história legal, né, meus amores? Bem impressionante essa história, né? Fala sobre a diversidade, vocês viram? Então, agora voltando às nossas atividades no livro, olhem só o que vocês deverão fazer na página 204. Vocês deverão escolher um outro nome para a história. A família vai auxiliar vocês aí a escolher um outro nome para essa história e escrever o nome da mesma aqui neste espaço. Combinado? E com a ajuda da família, vocês vão brincar de cruzadinha, formando as palavras da história. Observem aqui. Qual o nome dessa imagem? Patinho. Muito bem! E essa aqui? Pata, cisne. Temos também ninho, filhote, ovo. Ao lado temos essas palavras escritas. Vocês deverão completar as letras que faltam. Mas não se preocupem, que a família vai auxiliar vocês no desenvolver dessa atividade. Conto com vocês, famílias. Não esqueçam de tirar fotos e mandar para o Profifran. Combinado, meus amores. Já volto para a nossa próxima página. Continuando as nossas atividades do nosso livro, na página 205, que ainda fala sobre a história do patinho feio. Vocês sabiam que toda a história possui um início, um meio e um fim? Vocês não sabiam? Mais uma descoberta nesse nosso incrível mundo de descobertas. Isso mesmo, meus amores. Pois então, a família vai auxiliar vocês a enumerar as cenas. Nós temos várias cenas aqui da história do patinho feio, que nós já assistimos a mesma no início, não é mesmo? Então, vocês irão enumerar. Olhem só o que tem atrás da Profifran aqui. Os números. Vamos lá? Vamos ver quais esses números? Contem comigo. Número 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! Então, eu vou dar uma dica. A cena número 1 é a cena que inicia a história. E a cena de número 5 é a cena que acaba a história. Já dei uma dica. Agora, a família vai auxiliar vocês nessa atividade. Combinado, turma? Já volto para a nossa atividade diferente de hoje. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou muito empolgada por essa atividade de hoje. Vamos com a Profifran! O nome da nossa atividade diferente de hoje é o desenho maravilhoso. Eu já amei esse nome. Olhem só o que vocês irão fazer. Vocês irão separar alguns giz de cera. Pode ser também lápis de cor, canetinha. Sempre lembrando que vocês estiverem aí na casa de vocês. Sempre adaptando. Tudo bem, meus amores? Vocês irão separar alguns giz todos coloridos. E alguns da mesma cor, só de diversos tons. Eu escolhi alguns verdes. Olhem aqui. Isto mesmo! Alguns verdes. E estes aqui são coloridos. Eu vou fazer o meu desenho maravilhoso nesta folha. Ela vai ser dividida ao meio. Numa metade da folha, eu vou fazer o meu desenho maravilhoso com estes giz coloridos. Meu desenho maravilhoso vai ser todo colorido. Na outra metade da folha, o meu desenho maravilhoso será só com estes giz aqui, verdes. Hum, qual será o desenho mais bonito? Serão os desenhos com os giz coloridos ou com os giz verdes? Vamos descobrir? Vem comigo, então! Vem comigo! Então, meus amores, olhem aqui com a Prof. Fran, o que vocês acham, tá? Qual que vocês acharam mais bonito? Qual o desenho mais maravilhoso? Este colorido com diversas cores ou este somente com verde? Ah, eu achei este colorido, porque ele está com diversas cores, do jeito que Deus fez, não é mesmo? Porque Deus fez todas as coisas. E nós também, meus amores, nós somos diferentes, assim como essas cores. Vocês viram? Se nós fôssemos todos iguais, olhem só, nós íamos ficar com este desenho aqui, não é, galera? Não é mais lindo assim? Cada um de um jeito. Olhem só, este desenho maravilhoso ficou muito maravilhoso, não é, galera? Então, façam esta atividade aí na casa de vocês. Separem o material, mandem fotos para a Prof. Fran ver. Eu quero ver qual desenho maravilhoso de vocês. Combinado, meus amores? Beijinhos. E não esqueçam, Deus sabe de todas as coisas. E Ele fez todos nós diferentes para nós nos unirmos. Tá bom, meus amores? Tchauzinho, fiquem com Deus. Tchauzinho, fiquem com Deus.